Mas ladrãozinho de celular não reina em Brasília. Isso porque a polícia militar tá de olho, viu? Eles conseguiram recuperar um aparelho aí que foi roubado. Essas imagens aí é o momento em que a polícia corre atrás desse bandido. Esse crime, o roubo mesmo, foi no setor hoteleiro. E aí, depois de ter ameaçado a vítima com uma faca, tipo uma peixeira, ele correu lá pra rodoviária, só que tinha uma equipe de serviço voluntário e ficou sabendo e já com as características encontrou esse ladrãozinho. É ladrãozinho, né? Ladrãozinho de celular safado. Vagabundo! Que gindo, não fala assim. Vagabundo! Vagabundo mesmo, que acabou sendo preso pela polícia militar, que agiu rapidamente, correu aí, no frio mesmo, correu atrás desse rapaz que roubou, ameaçou a vítima com uma faca. Nath, tá me ouvindo aí? Tô. Bora ver junto aí esse momento em que a polícia pega ele. Aumenta o som aí, Ramon. Corre, 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 corre. Bora ver, vai. Ai! Posso ir? Mão na cabeça, 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 abre a perna. Abra a perna. Olha pra frente. Olha pra frente, Eduardo. Fala pro celular. Olha pra frente, hein, Tiago. Fala o corpo.